Bom pessoal, eu vou fazer aqui um cartãozinho para as mães. Mas pode ser feito para qualquer outra ocasião, para o dia dos namorados, ou então para o aniversário de alguma pessoa que você queira dar, para uma amizade. O mesmo jeito que eu estou fazendo, só muda a estampa, o desenho, põe alguma coisa escrita que fica legal. Então, vamos lá. Eu vou usar papel cartão na medida 13 por 7 centímetros. Aí eu vou usar uma decupagem, isso aqui é um guardanapo para decupagem de rosas. Então, eu vou tirar a película, né, do guardanapo e vou colar, gente, usando a termolina leitosa. Mas se você não tiver termolina leitosa, você pode usar cola também, tá? A cola para decupagem, que eu indico, porque a cola branca, gente, costuma deixar muito enrugado, por mais que a gente estique a decupagem. Olha só, já fiz, gente, em todos esses cartões e já está sequinho. E vou furar bem aqui no centro. Para isso, eu vou usar um furador de papel. Agora, com uma caneta permanente, eu vou escrever aqui no cartão. Aí, você pode escrever, assim, um verso, né, qualquer coisa aí que você queira. Pode colocar o seu nome, né, que fica legal. Inventa aí, usa a criatividade aí de vocês. E agora, gente, eu vou passar o verniz acrílico. Apenas uma mão de verniz já é o suficiente. Vou passar no cartão todo. Só na parte da frente, tá? Na parte de trás, não vou passar, porque eu vou deixar ele, assim, natural, porque aí pode escrever alguma coisa atrás, né? Pronto, gente, já escrevi em todos os cartões. Eu coloquei a data aqui na lateral. Então, agora, eu vou usar uma fita de setinha. Eu estou usando essa aqui. Se você usar aquela mais fininha, fica melhor ainda, tá? Eu vou recortar aqui 30 centímetros, mais ou menos, e vou colocar aqui no buraquinho do cartão. Vou usar um isqueiro e vou queimar as pontas pra não desfiar. Então, está prontinho o cartão. Aí, eu fiz umas lembrancinhas aqui, gente. São aqueles chaveiros feitos de fuchico que eu já tenho aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e também vai aparecer aqui em cima no card. Aí, eu coloco assim, gente, junto com o cartão, né? O chaveirinho. Aí, eu vou colocar dentro de um saquinho plástico e fecho, né? Com uma fita adesiva. E pronto, gente. Fica uma ótima lembrancinha. Fica muito simplesinho, mas muito bonitinho. E sai um bem baratinho. Você pode fazer pra dar de lembrancinha. Pode fazer pra vender, gente. Que é muito legal. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Dessa ideia, né? Me falem nos comentários. Muito obrigada, pessoal. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!